Quanto tempo leva para o meu coleiro ou papacapim pardinho limpar o canto tui-tui? Começar a mostrar as suas primeiras notinhas no canto tui-tui. Vamos estar falando aí pessoal, para aquele que está com pressa, que o seu coleiro cante, mostrar as primeiras notas, vamos explicar aqui e entender quanto tempo, quantos dias pode levar para ele começar a mostrar o tui-tui. Aí na sua casa, já pensou o fardinho novinho, tui-tui, que gostoso de ouvir? Então bora galera, já esmurra o like, dá aquela força aí para o canal PC cada vez mais e bora lá ver esse vídeo. A quantidade de dias para o coleiro ou papacapim começar a mostrar os primeiros tui-tui aí na sua casa vai variar muito, de um filhote para o outro. Sem dúvida, tem filhote que ele tem uma capacidade maior de aprendizado do que o outro. Só que tem um porém, se você fazer da forma correta o encarte, a chance dele começar a cantar, quanto mais novinho, mais fácil vai ser. Se você pegar, escolher um bom encarte, você saber escolher o encarte que você vai tocar, você escolher um alto-falante bom. Porque o alto-falante, pessoal, quando a gente fala assim, escolher um alto-falante bom, é por quê? Porque tem que chegar qualidade no ouvido do seu pássaro. Então se você saber escolher um alto-falante bom, a chance dele ouvir o que está tocando, que o encarte, você já está tocando um encarte bom, vai chegar mais qualidade para o ouvido dele, ele vai ter mais facilidade de aprendizagem. Então quanto mais qualidade chega no ouvido, mais rápido ele pega o encarte. Assim que você está reproduzindo, o encarte já tem que estar tocando, porque assim que o filhote nasce, ele já começa a observar e ouvir o canto. Assim que ele pula do ninho, vocês podem observar que muitos filhotes, os filhotinhos machos, ele já começa a churear, já desde novinha já começa a dar aquela chureadinha, a mãe tratando dele ainda no bico. Aquilo ali, ele já está treinando o encarte, ele já está querendo cantar o encarte, ele está começando já a churear para aprender. Então, assim que a fêmea acaba de tratar que o filhote está com 35 dias de vida, ele vai aumentar o tempo do seu chureado. Ele começa a churear mais. Aí onde eu falo para o pessoal, que os três primeiros meses é o tempo da vetorização, é a parte mais importante de você tocar o encarte, é no começo, é no início. Os três primeiros meses eu gosto de tocar o encarte sem intervalo. Eu coloco sem parar, ligo de madrugada, assim que clareia, só desliga a noite. Sem intervalo, porque é a época da vetorização. Devanir não é muito tempo tocado, não vai estressar o passarinho, não vai, ele é pardinho de tudo. Ele só vai estar chureando. E aquele pouquinho que ele churia ouvindo o encarte, facilita demais o aprendizado dele. Depois, pessoal, que ele inteirou três meses de vida, se você fazer dessa forma, ele no chureado, ele já vai estar mostrando alguma notinha do canto. Se caso você estiver tocando um encarte de boa qualidade, você estiver tocando com um aparelho de boa qualidade, você estiver cuidando da sua ave bem, deixar ela num local onde ela veja a claridade, onde ela consegue se soltar para poder cantar, entendeu? Bem cuidada. Com três meses, você já começa a ouvir as primeiras notinhas do coleiro. Com três meses. Só que esses que começam a cantar antes, mais novos, precocemente, é a melhoria. Então, se caso você está com três meses de encarte e ainda não começou a cantar, não fique preocupado. Porque eu baseio, pessoal, pelo tempo que eu tenho de encarte, que eu toco desde os 18 anos, eu estou com 43, então já faz um tempo muito grande, que eu toco encarte, que a média para poder o coleiro começar a mostrar as primeiras notinhas é do terceiro mês ao sexto mês. Quando ele intera ali nove meses a um ano, ele já está de canto solto. Tem pardinho, com quatro, cinco meses, já está cantando de canto solto. Mas no terceiro mês em diante, que você começa a notar as primeiras notinhas do canto. Então, você pode basear aí de três a seis meses. De três meses seriam os pardos precoces. O normal seria seis meses. E os que têm um pouquinho mais de dificuldade de aprendizagem já seriam até os nove meses. Nessa época de nove meses em diante, caso não pegou o encarte, é alguma coisa que você está fazendo errado. O que você poderia estar fazendo errado e que não está dando certo? Você começar um encarte e trocar para outro. Isso é um erro. Você não pode fazer isso. Porque o coleiro começa a querer aprender. Aí você começa a trocar outro encarte. Ele perde, ele retrai o canto, o churiado, para poder reaprender. Então, ele começa a churiar tudo de novo e vai demorar mais para encartar no novo canto. Então, ele tem que perder tudo que aprendeu para começar a cantar o novo encarte. De repente, você está insistindo em caixinha, aquelas caixinhas que o som não chega com qualidade no ouvido do seu pássaro. De repente, você está com um alto-falante que o pássaro também tem dificuldade de aprender porque ele escuta em outra tonalidade. um formato também que é bom a gente sempre trocar que é no formato wave. Então, de repente, está chegando ali uma qualidade má no ouvido do seu pássaro. Ele vai demorar mais para encartar. Tá bom? Então, o que eu posso falar para vocês que o tempo para você encartar o seu coleiro ou papacapim pardo para poder você começar a ouvir e escutar as primeiras notinhas do Tui Tui vamos basear aí do terceiro mês para os precoces nos sextos meses para aqueles pardos, vamos dizer assim normais, vamos falar assim e aqueles que têm um pouquinho mais de dificuldade no nono mês você já vai estar ouvindo aí o Tui Tui. passou disso é algum erro que você está fazendo que você está cometendo que ele não encartou por alguma coisa que você está fazendo errado aí na sua casa. Fora isso, pessoal não tem como não pegar. Aqui no criatório eu toco qual encarte vou falar para vocês qual que eu estou tocando nesse exato momento. Eu estou tocando o encarte do coleiro flash que ele é só Tui Tui e estou tocando também o encarte lapidação que é o Tui Tui Alcântara Pura Fibra. Então por ter dois encartes tocando e ter também agora os coleiros mestres que já estão cantando vai facilitar mais mas se caso você tiver só o pardo e apenas um encarte de boa qualidade e você não ficar churiçando o seu coleiro com o celular mostrando para o outro trazendo o outro para iniciar ele a cantar não faça isso esse é um erro também grave que o pessoal faz o pessoal traz um coleiro parece Tui Tui mas não é Tui Tui vamos dizer assim um flauteado aí o pessoal coloca para iniciar o pardo depois tira o coleiro de perto aí o que acontece o pardo vai voltar tudo o encarte para prender tudo de novo porque aquele coleiro que estava sendo o mestre saiu de perto dele entendeu então tem muita coisa que o pessoal faz de errado por isso que passa aí de um ano e não consegue encartar o seu coleiro mas é muito fácil pessoal para pôr canto para poder você ouvir o Tui Tui quanto mais cedo possível aí o seu coleiro está cantando basta você tocar o encarte não trocar de encarte mas fazer uma boa escolha com um encarte tocado aí na sua casa com um aparelho alto-falante de boa qualidade pode ter certeza que todos pegam não tem nenhum que não pega basta você ter paciência e esperar encartar que vai cantar aí na sua casa então galera esse vídeo aí está para poder dar essa dica aí para vocês não esqueçam de sempre deixar o like para ajudar a fortalecer o canal quem não é inscrito no canal também se inscrever compartilha aí para poder ajudar aquele que está à procura de um vídeo igual a esse valeu galera aquele forte abraço a todos fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo daqui uns dias vocês vão ver os pardinhos cantando e encantando no Tui Tui valeu galera fui tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri